Oi novinho, fica suave, não fica nervoso Tô perdendo a paciência, não vou tentar de novo Não tem ninguém em casa, é tudo no sigilo E tá forte comigo, acaba comigo E tá forte comigo, acaba comigo E tá forte comigo, acaba comigo É tudo no sigilo E tá forte comigo, acaba comigo E tá forte, então foge Ai demônio, fala pra elas bem assim ó Tá forte comigo, tá forte comigo É tudo no sigilo Oi novinho, fica suave, não fica nervoso Tô perdendo a paciência, não vou tentar de novo Não tem ninguém em casa, é tudo no sigilo E tá forte comigo, acaba comigo E tá forte comigo Ai novinha, esse é o DJ J.R. E o DJ J.R. Silva Oi novinho, fica suave, não fica nervoso Tô perdendo a paciência, não vou tentar de novo Não tem ninguém em casa, é tudo no sigilo E tá forte comigo, acaba comigo E tá forte comigo, acaba comigo E tá forte comigo, acaba comigo É tudo no sigilo E tá forte comigo, acaba comigo E tá forte, então foge Ai demônio, fala pra elas bem assim ó Tá forte comigo, tá forte comigo Tá forte comigo, acaba comigo E tá forte comigo, acaba comigo E tá forte comigo, acaba comigo E tá forte comigo, acaba comigo É tudo no sigilo Oi novinho, fica suave, não fica nervoso Tô perdendo a paciência, não vou tentar de novo Não tem ninguém em casa, é tudo no sigilo Tá forte comigo, acaba comigo Tá forte comigo, acaba comigo Tá forte comigo, acaba comigo É tudo no sigilo É tudo no sigilo É tudo no sigilo É tudo no sigilo Ae, fuck do momento Kelly Pink Aquelas Coisa Menor Aquelas Coisa Menor Aquelas Coisa Menor